Na verdade, é difícil até entender quais são as consequências fora da Rússia. Quando você começa a olhar até a declaração recente da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, falou que existe uma preocupação muito grande que os contornos dessa guerra da Rússia podem alimentar as preocupações de recessão e criar uma necessidade de você desenvolver medidas para proteger a segurança alimentar de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo seja bastante proeminente. Então, tem uma preocupação muito grande, quase como se fosse um evento colado no outro. Você teve uma pandemia de Covid de dois anos seguida pela guerra, que no final das contas acabaram modificando muito a cadeia de abastecimento de uma série de produtos e serviços globais, com um impacto em inflação bem significativo, acabando, enfim, tendo impacto também em demanda. Então, tem uma possibilidade muito grande de você ter vários efeitos diretos e indiretos da guerra, com um impacto inflacionário global, uma consequente redução de demanda, e aí algum grau de recessão chegando para diversos países do mundo. Não fica só na Rússia, também prejudica o mundo inteiro. E a gente olhando para o nosso lado, a ideia é ver um pouco o que acontece com os bancos. Então, obviamente, nesse primeiro momento da guerra, teve queda nas ações dos bancos, principalmente daqueles que tinham financiamentos, operações ou carteiras de empréstimo na Rússia. Vários desses bancos já conseguiram, em alguma maneira, se recuperar, porque conseguiram tranquilizar os investidores. Eles estão sinalizando que tirar a Rússia dos bancos europeus não é tão difícil assim, ou pelo menos é mais fácil do que tirar a energia da União Europeia. Então, é mais complicado o papel da Rússia como fornecedor de energia do que, efetivamente, o papel da Rússia dentro dos cenários financeiros europeus. Existem, sim, exposições, mas as estimativas que essas exposições dos investimentos europeus na Rússia não são tão significativas, ficam na ordem de 0,3%. E o risco está muito mais, não diretamente aos ativos que estão lá, expostos, mas mais em relação ao que você vê da taxa de inflação mais alta que vão atingir os bancos, porque vão prejudicar a capacidade de pagamento dos empréstimos que os bancos dão de uma maneira geral. É muito mais um impacto indireto do que o impacto direto do investimento na Rússia. Mesma coisa acontece com os seguradores. Obviamente, o setor de seguros europeu tem uma exposição na Rússia também, mas ela é muito pequena, menor até do que a dos bancos, na ordem de 0,1% das participações totais. E o mesmo efeito de segunda ordem, esse mesmo efeito indireto, é que representa o verdadeiro risco. Então, assim, uma situação um pouco semelhante, mas diferente, é um pouco da gestão de fundos. Eu sempre gosto de ver essa parte de investimentos. Tem alguns fundos, sim, que estão com ativos considerados, em alguma medida, irrecuperáveis, e tem uma certa falta de clareza com o que vai acontecer, inclusive com a possibilidade jurídica de transação desses ativos, o que está fazendo com que vários desses fundos não tenham tentado forçar uma venda em algum momento, tanto que alguns fundos fecharam para retirada de investidores. Isso aconteceu, sobretudo, no mês de março. Mas, de alguma maneira, os próprios reguladores europeus já estão tentando passar, na verdade, não por cima disso, mas ao redor disso, para você criar bolsos laterais para separar esses ativos afetados e manter o fundo funcionando normalmente com relação a restos ativos. Então, no final das contas, tem movimentos bancários que estão acontecendo, mas parece, de fato, que o principal problema, a principal dificuldade é a transição energética, em primeira ordem, menos impacto no mercado financeiro. E, em segunda ordem, aí sim, também impactando o mercado financeiro, o risco de inflação e o risco de inadimplência que vai surgir para todos os tomadores de empréstimo que estão envolvidos na cadeia global de financiamento europeu. Então, é uma coisa para a gente continuar estudando, continuar vendo o que está acontecendo, porque, muito provavelmente, acho que é o primeiro momento onde você vê essa mudança de transição energética sendo feita de uma forma tão estrutural e transição energética não necessariamente de matriz, mas de local. Existia essa dependência geográfica muito forte. E a gente vai ver como é que o setor financeiro vai se adaptar para poder facilitar esse movimento e tentar evitar os impactos inflacionários e de inadimplência que vão surgir. É, e isso tudo tem muito a ver com o que os analistas da área, né, de política internacional, têm falado de que é difícil entender quais vão ser as consequências de longo prazo das sanções. Tem as consequências na Rússia, tem as consequências fora de entender o ponto em que você atingiu o seu objetivo, o que ele passou do ponto. Mas, independente disso, o fato é que não existe, pelo menos por agora, a Rússia vai continuar recebendo sanções, a União Europeia já está preparando, eles estavam no quinto pacote de sanções, eles já estão preparando um sexto para ser analisado logo depois das eleições francesas. Os Estados Unidos ainda estão estudando, aprofundar também as sanções, então, pelo menos por agora, não há previsão de reverter a situação. Então, só dá para acompanhar o que vai acontecer, quais vão ser essas consequências, por quanto tempo elas vão perdurar. E aí, para isso, vocês têm que assistir o Cashless, ativar o sininho, se inscrever no canal e até semana que vem. Até semana que vem, gente!